Bem, vamos começar agora o segundo bloco do programa em destaque. Nesse segundo bloco, aí vem a nossa novidade, que é a Márcia Boscardan comandando a equipe da TV Serra Verde do programa em destaque. E a TV Serra Verde, a partir de então, assume o compromisso de estar em São Paulo, cobrindo os principais eventos que acontecem nessa cidade tão maravilhosa. E a Márcia, óbvio, uma pessoa encantadora, que nós ficamos aqui super felizes de conseguirmos, de termos conseguido tê-la junto conosco, não só na cobertura desse evento, mas também espero daqui pra frente em todos os eventos de São Paulo. E o programa em destaque está aqui, sabe aonde? O terraço da Daslu, onde está acontecendo o Projeto Velho Amigo. Eu estou aqui com o trio maravilhoso, que é a Maria Tereza. Tudo bom, Maria Tereza? Tudo bom? Regina Elu, como vai? Tudo bem, graças a Deus. E Regininha Moraes. Eu quero falar pra vocês o seguinte, essas mulheres são poderosas. Esse evento é maravilhoso, está fazendo 10 anos do Projeto Velho Amigo. Eu quero que vocês falem um pouquinho desse evento maravilhoso que está acontecendo hoje aqui, em São Paulo. Não é que a gente é poderosa, é que esse evento é um evento 100% beneficente e é um evento que tudo que a gente arrecada, que a gente consegue economizar, vai em benefício dos idosos carentes. Então, o poder não é esse, o poder... Ah, vocês são poderosas, sim, que vocês conseguem arrecadar e tudo, tudo que acontece aqui é tudo pra casa que vocês ajudam, não é isso mesmo? Porque todos trabalham de coração aqui. É isso mesmo. E o que você fala desse projeto, Regina Elu? Então, são 13 casas de longa permanência que a gente ajuda, não é uma só, são 13 casas e a gente é ponte entre essas doações e essas casas. A gente não cuida só, a gente não cuida no dia a dia delas, a gente leva recursos pra essas casas. E é muito bom poder sensibilizar a sociedade, fazer todo mundo ajudar, né? É muito bom fazer todo mundo ficar aqui ajudando, né? Isso mesmo. E o que a Regininha Moraes tem pra falar pra gente? Dá só uma licença. Eu acho que, na verdade, assim, é um grande orgulho pra gente que tá aqui. São 10 anos de projeto, são 10 anos que a gente se encontrou e que a gente teve uma missão pela frente, que eu acho que é uma missão que vem dos céus. Acho que é uma coisa que a gente se encontrou no momento certo, na hora certa e também pra fazer. E é uma causa tão linda, tão bonita ajudar os idosos, né? Que o Brasil tá precisando disso mesmo, né? E eu acho que, mais do que isso, a gente tá conseguindo mobilizar a sociedade pra pensar no seu idoso. Então, esse glamour, esse oba-oba que a gente faz aqui, tem uma finalidade muito positiva, muito do bem. E eu acho que é isso que a gente tem que mostrar. A gente faz isso pra poder reverter o dinheiro dessa renda, dessa noite, a renda do evento, pra 13 casas de longa permanência pra idosos. Acho que isso é o mais importante. Que coisa linda, obrigada. Vocês estão de parabéns mesmo, viu? Vocês três, as poderosas. Poderosas do bem. São mesmo, poderosas do bem. Poderosas do bem. Que todo mundo seja poderoso do bem nesse mês. Exatamente, que coisa linda. Obrigada. Obrigada. Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante e sincera Com habilidade pra dizer Olha aqui quem tá comigo, Gustavo Rosa, Que tá fazendo uma brincadeirinha aqui no evento Que nós estamos no evento do Velho Amigo, no projeto Velho Amigo Conta um pouquinho pra mim o que é essa brincadeira Verdade. Bom, é tudo um desafio. Eu encaro como um desafio, novidade Eu nunca tinha pintado mãos de mulheres Ainda mais com anel, porque elas não querem tirar dos anéis Pintei o corpo inteiro pra carnaval, pra escola de samba Bem mais fácil. Agora, pintar a mão é complicado Mas consegui, é... Foi mais um desafio vencido. Que ótimo. Você é um artista maravilhoso. O que você tá achando desse evento bárbaro Que é o projeto Velho Amigo? Tudo que... Tudo que se pode ajudar A Regeninha é mestre nisso É maravilhoso. Eu tô lançando agora Um livro, dia 25 de novembro Pelo Instituto Alga Coz Que trata de 200 crianças com deficiência intelectual Eu tô dando aula desde... Há dois meses que eu tô dando aula pra síndrome de Down Autistas E eu digo uma coisa a você Eu aprendo mais com eles do que o contrário, sabe? É muito gratificante Que coisa bonita que você tá fazendo É muito gratificante Não, é muito gratificante Você, eu quero você Nesse lançamento do meu livro Vai ser no MUBI Dia 25 de novembro Estaremos lá Não, e com o trabalho das crianças Você vai ver que coisa maravilhosa Melhor do que muitas coisas que você vê em Bienal É verdade Muito obrigada Estaremos lá sim, com certeza Obrigado a você Tudo de bom E em destaque estamos aqui Com um vinho maravilhoso O que você tem pra me contar desse vinho? Esse vinho, ele é da vinícola Patrocinadora oficial da Copa do Mundo Netherburg E o vinho se chama FIFA 2010 Que em inglês significa 2010, né? E ele é um vinho Cabernet Sauvignon Inclusive ele tem o selo da FIFA E tem aqui o selo oficial Nossa, que bárbaro E de que vinícola que é? A vinícola se chama Netherburg Que é o patrocinador da África do Sul Porque a Copa ano que vem vai ser na África do Sul Então vamos provar um pouquinho dele? Vamos lá Vamos sentir o aroma Pena que não dá pra sentir o aroma vocês Uma delícia Muito bom, gente Olha que beleza Hoje o tempo voa É uma delícia É isso mesmo Tá todo mundo de parabéns E você também com o seu programa novo, né? Obrigada Tudo é possível, né? Verdade Tá muito gostoso de fazer Como é que é? Você tá gostando de fazer sozinho? Adorando Sozinha eu não posso dizer Porque a equipe toda da Rede Record Tá junto com a gente sempre lá Eu tive sozinha que você tinha uma equipe É verdade É diferente hoje em dia do tudo é possível Mas é tão gostoso quanto Você tá de parabéns Obrigada 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 É isso aí em destaque, gente Ana Rikma aqui apresentando o nosso evento maravilhoso E o velho amigo Eu acho que deu certo, né? Aqui estamos Olha, Angelinha Eu queria primeiro de novo agradecer A oportunidade de participar desse evento Dessa comemoração de 10 anos de sucesso desse projeto Que é lindo É muito bacana Todos vocês fazem Muitas pessoas curam de adolescentes, crianças E às vezes esquecem Que um dia a gente fica mais velho E que a gente também precisa de uma mulher especial E o trabalho que vocês, todos os anos Mostram e dividem com todos Durante esse evento É a prova de que a gente pode sim fazer mais por todos Independente da idade Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir É isso aí em destaque Vocês ficam sabendo tudo aqui Ó, inédito Tchau! 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 Tchau, tchau.